Olá pessoal, estamos aqui a ver a minha primeira casa. No outro vídeo eu não falei, porque o meu pai estava aqui e eu não queria que ele soubesse que eu fosse fazer isto. Então estamos aqui com a minha casa ali atrás, não sei se já conseguiram mesmo, mas acho que sim. Então vamos lá. Ops, acabei de cair. Mas começamos já por aqui. Ah, esqueci de mostrar uma casa. Fome, estou sempre a cair. Aqui tenho o meu lama, o meu cavalo e ali está o cavalo do meu irmão e o outro. Fome, estou a irritar. Casa dos irmãos Sousa. Entramos aqui e já podemos ver a minha variante. Tenho aqui o meu papagaio, o meu cão. Outro meu cão, está aqui a abrir a minha porta. Este é o meu quarto. Tenho ali as minhas armaduras. Aqui tenho esta coisinha aqui. Para ir. Temos aqui, tenho variadas coisas. Tenho este, isto, madeiras e poções. Depois tem diamantes e armaduras. Tenho tês e pouco mais. E aqui os meus totens, já são tochas e barcos. E agora vamos ver a parte, a parte de cima. Tenho aqui isto. A parte de cima tem aqui o quintal dos meus cães. Se dominhar muito matemática. Tenho o meu portal Poneether. Tenho ali que eu já vos vou mostrar. E agora vamos à parte do meu irmão. Aqui, o quarto do Zinis. Tenho aqui as armaduras dele também. Isto tudo, os baús, os quadros, a cama e a cabeça. E agora temos... Tchau, 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 tchau